Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranense aqui para o portal Esporte News Mundo e a gente está aqui com mais um giro rápido para trazer informação sobre o Atlético, sobre o Furacão para você, torcedor do Atlético. Então vamos então que vamos já falar de negociação, o assunto hoje é negociação e a gente já começa falando do Pedro Rocha, um atacante com o Atlético está negociando alguns dias, e aí como está a situação do Pedro Rocha, como está a situação do Atlético e Pedro Rocha? Então a gente quer tentar dar um giro para contextualizar o que está acontecendo, o Atlético segue negociando com o atacante, mas sem muita velocidade, até porque o Furacão busca um estilo de negócio um pouquinho mais econômico para ele, ele quer estudar como está as divisões salariais, quanto que o Spartak Moscou vai pagar do salário do Pedro Rocha, até porque a moeda do pagamento é em euro, então a moeda é um pouco mais cara ainda para o Atlético pagar, então como está essa divisão salarial, se o empréstimo vai ser um empréstimo gratuito, vai ter que pagar um valor a mais por empréstimo, então o Atlético segue negociando. A gente foi falar com o empresário do Pedro Rocha, o Esporte News Mundo entrou em contato, ele disse que por hora Pedro Rocha Atlético é apenas especulação, só que vale lembrar que muitas vezes empresários, empresários, dirigentes gostam de esconder um pouquinho o jogo, né? Eu lembro aqui no Atlético que quando a gente estava na cobertura do Marco Ruben lá em 2019, o Petralho na presença do Atlético afirmou, não, Marco Ruben é fake news, não vai vir para o Atlético, passou uma semana Marco Ruben assinando o contrato. Então muitas vezes os dirigentes gostam de tentar dar uma esfriadinha, deixar em off, mas a situação por hora é essa, o Atlético segue ali tentando negociar as divisões salariais e o empresário falou que por hora a gente está apenas negociando, então a gente vai ter que esperar os próximos dias para saber se vai ter novidade, né? Até porque o Atlético, e isso pode ser um pouquinho de problema, o Atlético tem que ter um pouquinho mais de urgência, porque a gente vai falar agora da segunda notícia, que é um possível interesse do atacante Renato Kaiser, né? O Kaiser que acabou assumindo a titularidade quando teve a lesão do Matheus Babi e surgiu uma notícia de um possível interesse no Renato Kaiser, do futebol da Europa, do Panathinaikos da Grécia, a informação foi trazida pelo Thiago Marquezine do canal Três Pontos, que o furacão recebeu, o furacão não, o ataque estável do jogador recebeu uma sondagem do futebol europeu e o jogador tem bastante interesse em jogar na Europa. Isso é o que temos de informação por hora. Chegou a proposta? Ainda não, é apenas uma especulação, uma... quando o clube entra em contato para saber aí, tal, vai acontecer, o que seria? Você está disposto a vir ou não? O Kaiser, aparentemente, estaria disposto, mas também frisou que tem que negociar com o Atlético primeiro. O Kaiser tem contrato até dezembro de 2023, então é um contrato ainda bem longo. Ele chegou ano passado, ainda não tem um ano de Atlético, né? O Atlético comprou ele após destacar no Atlético Goianiense ali, foram cerca de 5 milhões na época, por ter, segundo informações da época, era 90% do passe. Então, numa venda hoje, o Atlético teria um lucro bem grande, uma fatia bem grande na compra do jogador, que após ter um momento, viveu um momento ruim agora, marcou dois gols nos últimos dois jogos e, por hora, ainda é esse interesse. Ainda não teve proposta oficial, vale que as janelas ainda tem mais duas, três semanas de janelas, então pode acontecer muita coisa ainda, mas, por hora, existe esse interesse no Renato Kaiser. Se você gostou, você quer saber um pouquinho mais sobre o caso do Kaiser, então vai lá, acesse nosso portal lá, esportnosmundo.com.br.atletico. Saiu uma notícia lá, falando da situação do Renato Kaiser, falando dessa sondagem, tem matérias também sobre o caso do Pedro Rocha e tem tudo sobre o dia-a-dia do Clube Atlético Paranaense. Lá você não fica, você fica informado sobre tudo o que acontece no dia-a-dia do Furacão. Para finalizar, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha com seus amigos para mostrar o que está acontecendo de novo no Clube Atlético Paranaense e até uma próxima. Tchau, tchau! Tchau!